Ora então, boa tarde pessoal do YouTube, aqui estou com mais uma das minhas telas. Bem, no fundo estou a fazer este vídeo só para vos mostrar o desenvolvimento que esta tela está a levar. Porque esta tela ainda não está pronta, ela está a 50% das suas capacidades. Ela ainda precisa ser um bocadinho mais desenvolvida. Eu irei desenvolver-la amanhã, penso que irei acabar-la amanhã. Devo dizer também que eu mudei de tintas. Neste momento estou a trabalhar com tintas gouache. Penso que toda a gente deve conhecer este tipo de tinta. Ela é muito conhecida. E também nestes testes que eu fiz esta semana, eu descobri que é uma tinta muito mais compacta. É uma tinta que se calhar provavelmente ela distribui a imagem mais pela tela toda. Portanto, e depois tem uma coisa boa, que no caso da tinta prata, gouache, não é tão brilhante. E acaba por não ficar com uma imagem tão agressiva. Portanto, como eu já disse, ela ainda está a 50%, ainda não está pronta. Irei, em princípio, acabá-la amanhã, se Deus quiser. Vamos ver depois como é que ela vai ficar. Porque eu ainda tenho que fazer aqui, como é que é que eu te explicar, ainda tenho que fazer aqui os pequenos retocos, os pequenos acabamentos, para ver se eu consigo melhorá-la mais, porque ela, para mim, ainda está só a 50%, não está nos 100%. Depois, então, eu irei falar mais sobre isso. Mas, de qualquer das maneiras, esta é tintas gouache. Como eu já disse, é uma tinta muito mais compacta, muito mesmo. Ela é uma tinta muito boa para se fazer uma tela. Eu já tinha feito com a tintas gouache, mas não com as misturas que eu fiz agora nesta última tela. Não era só mesmo isso que eu queria vos mostrar, eu não vos queria falar muito mais. Era só mesmo para vocês irem acompanhar esta tela. Isto é, como eu já disse, é uma tela que ainda não está pronta. Mas ela já está com uma imagem muito boa. Repito, tinta gouache. Penso que todos devem conhecer este tipo de tinta. Ela não é uma tinta muito especial, porque eu acho que isto é uma tinta universal, que deve haver em todo lado. Prontos, amigos, era só isso que eu vos queria dizer. Era só mais para vocês verem o desenvolvimento da tela. E amanhã, depois dela estar pronta, se eu achar que ela ficou 100%, eu irei mostrar e depois então falarei mais sobre estas tintas, para vocês também, como é que é dizer, para todos vocês conseguirem ter a vossa tela de sonho. Eu ainda não a tenho, mas irei ter, com certeza. Mas, vamos ver se com estas tintas aqui, eu vou lá conseguir, se lá vamos chegar. Mas, em princípio, pelo que eu tenho estado a ver esta semana, eu penso que sim, que está aqui uma boa oportunidade para se conseguir ter a tela de sonho. Vamos ver. Fiquem bem, boa tarde para vocês. Fiquem bem, boa tarde para vocês. Fiquem bem, boa tarde para vocês.